Hello pessoas! Eu sou a Thaís e hoje, gente, eu vim aqui, tô toda descabelada, sabe? Passei uma maquiagem correndo e vim aqui pra falar com vocês o que veio aqui dentro desse pacote. Porque assim, o livro que tá aqui, que eu já sei qual que é, é um livro muito esperado pela minha pessoa. Mas um passarinho me contou que tem um mimo da Evaro Editorial junto com o livro aqui. Eu ainda não sei qual é esse mimo, mas estou bem ansiosa. E a tesoura sumiu, porque Matheus tá querendo mexer com tesoura, gente, agora. E aí eu tive que esconder. Mas tá fácil aqui o pacote, ó, vem num plastiquinho, né? Então, parece que tá facinho de abrir. Tcharam! Nossa, que corte lindo! Meu Deus, que lindo isso daqui! Gente, eu já tenho um cartão de dança que veio com outro livro de época. Tenho também luvas, né, de assim, baile de romance de época. E agora eu tenho uma pena pra escrever, gente. Uma caneta pena, cara. Não tô acreditando nisso, tô surtando. Gente, isso daqui é Orgulho e Preconceito. Vocês estão entendendo? Que é Orgulho e Preconceito. Agora numa edição da Faro Editorial, gente. Meu, o livro tá lindo, gente. Tá incrível! Que livro é esse, meu Deus do céu? Que livro é esse, meu Deus do céu. Que livro é esse, meu Deus do céu. Gente, eu nunca vi uma capa tão vibrante de Orgulho e Preconceito como eu vi agora. Assim, com cores, sabe? A forma como ela brincou com as cores. O azul. Gente, o azul desse livro, dessa edição, está muito linda. Já vi outros tons de azul bem clarinhos. Mas esse azul com amarelo, laranja, simplesmente tá coisa mais linda. E leitor, adoro isso daqui, né, gente? Corte de folha, colorido. Coisa mais linda. Mostra que a edição é especial mesmo. A guarda também tá maravilhosa. Parece aquela estampona de vó, né? Coisa antiga mesmo. E essa daqui, ela é a primeira, uma das primeiras, na verdade, ilustrações de Orgulho e Preconceito. E uma curiosidade é que o figurino, as roupas que eles estão usando, remete à época de 1830. E não à época em que o livro foi escrito de fato. Aqui nós temos uma ilustração da página de título da primeira edição ilustrada, lá em 1833. Eu achei belíssimo esse efeito, gente. Toda vez que começa um capítulo, né, a primeira letra da palavra que vai ser escrita é destacada, sim. Outra coisa que nós temos aqui nessa edição, diferente de outras, pode ser isso daqui, ó. No rodapé, nós temos aqui curiosidade, significado de palavras, de coisas, de costumes que não são conhecidos atualmente na nossa sociedade, na nossa rotina. Muito bacana. Adoro o livro que faz isso. E aqui na outra orelha, na última orelha do livro, nós temos a biografia de Jane Austen, junto com o retrato, a ilustração, né, o desenho que, acho que foi a sobrinha dela, foi uma parente dela que desenhou. E dizem que é o retrato mais fiel que existe de Jane Austen, gente. Eu sei que muitos de vocês já leram Orgulho e Preconceito. Algumas pessoas julgam, né, quem nunca leu. Eu, por exemplo, eu nunca li Orgulho e Preconceito. Eu conheço a história do filme, então eu nunca passei o livro na frente de todos os outros livros que eu tenho, que eu tenho vontade de conhecer e ler, porque eu sou uma pessoa que não gosta de ler coisa que eu já sei que vai acontecer, sabe? Eu gosto de ser surpreendida. Então, eu sei que tem toda uma diferença da adaptação pro livro, eu prego muito isso aqui no canal. E um certo dia, gente, no grupo do WhatsApp, falaram uma certa coisa que eu quero levantar aqui, ó, a polêmica com vocês. A pessoa falou que Orgulho e Preconceito é uma leitura obrigatória pra quem é leitor. Mas vocês acham que quem não lê Jane Austen, por exemplo, é menos leitor do que quem lê? Fica aí a polêmica, né, porque às vezes a gente causa algumas polêmicas aqui nesse canal. Não me apedrejem, eu sou da paz. É isso aí. Me digam aí nos comentários também o que vocês acharam dessa edição da Faro Editorial. Você vai querer ter ela na sua coleção, se você já leu Orgulho e Preconceito e você gosta aí de ter várias edições? Ou você que ainda não leu Orgulho e Preconceito acabou de definir que essa é a edição que você quer ter aí na sua coleção, na sua estante? Me diga aí nos comentários, tá bom? Vou adorar saber a opinião de cada um de vocês. Um super beijo e a gente se vê então no próximo vídeo aqui do canal. Tchau! Tchau!